A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, você tem que fazer uma coisa? Isso! Isso não é quebra, isso não é quebra. E aí Ahmet Hoca, nós venimos. Nós vamos trazer. Eu vou procurar. Ahahahah, gostaria. Ahmet, meus amigos, meus irmãos e-membrados. Essa é uma espécie. O internacional aqui é o nacional de Fã. O internacional é o nacional da cidade. Obrigado. O que éикx Bottom? Muito melhor, senhor, concretei. Obrigado. Obrigado! Obrigado. Muito bom. Poder, o senhor contra ele. Poder, o senhor. Amém. Amém. Amém.